Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje trago-vos um vídeo a falar sobre a minha tatuagem eu fiz uma tatuagem muito recentemente, esta semana digamos e eu vou-vos contar o processo basicamente onde é que fiz, quando é que fiz, doeu-se, não doeu todas essas questões que andam assim à volta do assunto das tatuagens antes de mais eu quero-vos dizer, eu comprei umas softbox e estou mega feliz porque realmente era alguma coisa que eu queria mesmo muito se vocês repararem que a iluminação e o cenário envolvente está melhor deixem abaixo nos comentários que eu vou gostar de saber qual é a vossa opinião e sem mais demoras vamos lá começar o vídeo eu fiz aqui esta tatuagenzinha, aqui na lateral do meu pulso, este coração eu fiz com a minha tia e vou-vos contextualizar mais ou menos eu e a minha tia, ela morou comigo desde que eu era mais ou menos pequena por aí desde os 7 anos meus ou assim já não tenho bem a certeza nós temos uma relação assim, podemos dizer que é uma relação boa uma relação que começou-se quase de ir mais porque ela também tem uma diferença de idades de mais ou menos de 7 anos de mim portanto o facto de termos assim uma proximidade de idades isso também é um dos motivos porque nós nos relacionamos e acaba por ser mesmo uma relação de ir mais e quisemos fazer este coraçãozinho aqui na lateral do pulso porque achámos super bonito e é uma forma de simbolizar a nossa relação ela agora atualmente já não vive comigo porque nós não estamos de casa entretanto e ela ficou a morar na minha antiga casa e pronto, agora depois de tudo isto, depois de termos morado juntas e tudo mais precisamos fazer uma tatuagem e basicamente é este coração super simples, super minimalista eu não gosto de coisas assim muito trabalhadas tatuagem era uma coisa que realmente já queria fazer há algum tempo mas achei que realmente deveria pensar mais sobre o assunto porque nós mulheres temos um grande efeito que é nós pensamos uma coisa hoje, amanhã já pensamos outra portanto quando a ideia permanece mais do que uma semana na nossa cabeça podemos dizer que realmente é uma coisa que queremos fazer e que há certezas de que queremos mesmo isso portanto, eu deixei passar algum tempo e realmente esta ideia permaneceu na minha cabeça e pronto, decidi então fazer a tatuagem então, eu fiz esta tatuagem na Look Art que é um estúdio onde tenho uma tatuadora que é bastante conceituada eu já tinha feito a marcação há algum tempo só que não consegui que fosse para, como é que ela se chama? Ariana, não consegui que fosse com ela e foi um tatuador que vai lá quando eles têm mais trabalho que é o Luís Bolo, acho eu é assim, eu gostei por um lado porque eu acho que eles realmente têm muita higiene e fazem, pronto, as coisas, nota-se que é limpo, estão a ver mas por outro lado, acho que poderia ter sido mais bem atendida no sentido de, porque quando nós vamos fazer uma coisa destas queremos que a pessoa nos ajude, tipo é assim que queres, o traço está bem, achas que está bem desenhado não, tipo, eles fizeram um rascunho numa folha colaram no pulso e eu pensava que aquilo era só mesmo para eu ter a noção se era naquele sítio ou não e decalcaram por ali e eu pensava que, tipo, eles iam decalcar mas aperfeiçoando colar o desenho mas não, eles decalcaram tal e qual como tinham posto no pulso à primeira e eu fiquei assim um bocado... não gostei muito dessa parte, pronto a tatuagem não foi propriamente barata porque já outras pessoas me disseram que ácidos realmente mais baratos ela custou 40€, é assim, eu não me importo dar dinheiro quando as coisas realmente são bem feitas e eu sou bem atendida mas, neste caso, realmente, se calhar preferia ter ido outro lado porque não foi, assim, de melhor a minha experiência eu, pelo facto de ter higiene e a tatuagem, acho que realmente, pronto, ficou impecável não tive qualquer problema até agora, eu também só fiz há 4 dias tudo bem, isso já é um ponto positivo, ok? mas, o facto de o desenho ter sido, assim, feito tão a ver acho que podiam ter sido mais atenciados nesse aspecto eu fiz, então, na segunda-feira, hoje é a quinta que estou a gravar porque isso já foi, mais ou menos, há 4 dias não tenho qualquer tipo de dor desde que fiz, tipo, no primeiro dia, se calhar, a lavar ou tomar banho, se senti, assim, uma ardência muito pequenita mas nada de extraordinário, sinceramente, não dói assim tanto aquilo é uma coisa que demora, tipo, um minuto eu vou-vos deixar aqui, tipo, eu na altura gravei vou-vos deixar aqui para vocês verem como é que aconteceu estão-me a ver na altura, tipo, não doeu assim tanto a fazer é uma coisa que demora um minuto ou dois, no máximo e, portanto, a dor é super rápida posso-vos dizer que, se calhar, fazer a depilação dói mais e, sério, aquilo não dói assim tanto mal acabei de fazer a tatuagem eles colocaram papel aderente à volta que é aquele tipo transparente, estão a ver e disseram que daí a duas horas eu podia tirar no entanto, depois, eu quando fui à farmácia para comprar o cremezinho para colocar para a cicatrização a farmacêutica disse-me que deveria permanecer com o papel aderente durante três dias mas depois, pronto, como eles tinham dado aquela indicação de que depois de duas horas podia retirar e eu retirei e, pronto também não tive qualquer problema até agora isto também é uma tatuagem super pequenina portanto, basta ter cuidado tipo, de não andar a embarrar com ela e assim uma coisa que eu aconselho para quem está a pensar a fazer tatuagem é realmente colocar um creme e eu estou a utilizar este Bepantene que é para ajudar a cicatrizar eu mal saí de lá, foi tipo a uma farmácia e comprei ele lá disse-me para eu o tatuador disse-me para eu comprar o Bepantene Plus mas eu fui à farmácia e a farmacêutica disse que se calhar seria melhor o Bepantene normal e eu normalmente lavo a tatuagem de manhã tipo com um sabão neutro, aqueles de glicerina e depois coloco tipo assim um bocadinho mesmo de Bepantene e à noite faço a mesma coisa portanto, é super fácil de cuidar e assim isto durante 15 dias até o processo de cicatrização ficar ok portanto, quem quer fazer uma tatuagem é assim, se vocês são menores de 18 anos pensem bem no assunto até porque realmente vocês precisam de os vossos pais deixarem, claro pensem bem no assunto se calhar esperem um bocadinho por serem maiores de idade e terem bem a certeza daquilo que querem fazer porque uma tatuagem é para sempre uma tatuagem também não necessita obrigatoriamente ter um significado neste caso a minha tem a que eu fiz com a minha tia tem que é o significado de amor, amizade de uma relação, basicamente não é? neste caso, a nossa relação familiar que temos uma com a outra e é assim, não precisa necessariamente, claro, de ter um significado podem fazer por causa, a nível de estética podem gostar de ver, mas tentem sempre procurar alguma coisa que se identifiquem porque realmente aquilo é para sempre e vocês precisam de olhar para lá e sentirem que gostam mesmo e que é alguma coisa que faz sentido a nível de dor, também não pensem muito nisso porque é uma coisa que realmente dói um bocadinho no momento, mas acaba por passar portanto, se querem mesmo, façam mas pensem bem no assunto se são menores de idade, tenham cuidado pessoal não quero estarem aqui a incentivar a coisas portanto, espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo já sabem, se a qualidade realmente está melhor e se gostaram deste panorama deixem abaixo nos comentários preciso também de ideias para próximos vídeos portanto, deixem as vossas sugestões não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais e subscrever aqui ao canal portanto, um beijinho muito grande um resto de bom friado e até ao próximo vídeo Tchau!